Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como fazer um arco de balão sem estrutura, usando bem pouquinhos balões, emendando um no outro. Uma dica super legal e o melhor, gente. Vamos colocar aí na parede, né, na frente de uma cortina sem estrutura. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vamos lá ver comigo? Um pouquinho. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal, vem fazer parte do canal, deixa like aqui no vídeo, porque aqui eu compartilho sempre muitas ideias de faça você mesma sua festa, festa gastando pouco, festa gastando nada e muitas dicas profissionais pra decorar sua festa. Primeira coisa que você vai fazer é escolher as cores de balões que você quer. Eu te dou a dica aqui de você comprar um pacotinho com vários balões, não é mesmo? Esse balão aqui é o balão 7 polegadas. E aí, gente, eu arrumei aqui em forma mais ou menos aí de um arco-íris, tá bom? Mas você pode fazer super colorido conforme você quiser. Você vai precisar aí também de alguns grãozinhos, ó. Coloquei aqui. Se você quiser, você pode utilizar os grãos, senão você faz direto mesmo, somente com nylon, tá? Ó, vai precisar de nylon também. E a dica é pra ficar bem mais firme ou qualquer bolinha que você tiver, tá? Então, você coloca dentro do balão e empurra aqui pra dentro, ó. Você vai colocar lá no finalzinho, ó. Aqui, ó. Você vai sentir o balão aqui no final do balão, ó. Tá vendo? Aí você vai vir com o nylon. E aproveita e já deixa uma ponta de nylon também, né? Que é importante pra gente poder emendar com outro balão. E vai fazer o nó. Se não tiver nylon, gente, pode ser fitilho, pode ser outra coisa, tá bom? Fez um nó bem forte. Depois a gente vai fazer mais um nó. Agora é só colocar em todos os balões, como eu já coloquei aqui, ó. E aí você vai encher os balões, ó. Enchemos o balão. Amarramos. E vou encher mais um pra mostrar pra vocês. Ó, o importante é você também encher os balões, é, do mesmo tamanho, tá? Utiliza aí, é, encha um primeiro, né? Como molde. E aí o outro você faz igual. Os meus balões aqui, você pode ver que eles ficaram um pouquinho diferentes. Um mais redondinho, o outro mais compridinho. Porque eles não são da mesma marca. Mas quando você for comprar, você vai comprar, por exemplo, se você for fazer colorido, é, o pacote vai ser todo colorido da mesma marca, né? Então vai ficar muito mais fácil. Bom, agora aqui, ó, sobrando esse nylon aqui, chegou a hora. Ó, nessa hora, tá? Você vai pegar esse nylon aqui que tá sobrando. E nós vamos emendar nessa pontinha aqui, ó. Fazendo o nó mesmo, tá? Pode fazer bem apertadinho, porque quanto mais apertadinho, melhor vai ficar os seus balões, ó. Mais fortes. Pronto. Tá prontinho aqui. Agora eu vou terminar a sequência aí e mostrar pra vocês como a gente vai prender. Prontinho, ó. Tando prontinho. Tá vendo? Tá tudo aqui certinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Né? Você pode fazer o tamanho que você quiser aí. Você vai pegar o nylon, vai amarrar esse nylon aqui na ponta. E vai vir com esse nylon aqui, ó. Ó, vai vir pra cá. Vai dar a volta aqui. Tá vendo? Ele vai ficar aqui no balão, ó. Vai vir pra cá. Dá a volta aqui. E vai fazer isso em todo o seu balão. Depois que você tá aí, ó, com o seu arco de balão, eu fiz mais uma parte, né, pra ficar bem grandão, pra poder fazer todo aqui, ó. Então, assim, sozinho, ele não vai ficar, gente. E aí, você precisa colocar nessa ideia que eu tenho aqui, é na frente de uma cortina. Dá, isso mesmo. Na frente da cortina, você vai colocar nessa parte que a gente fez aqui, ó, com, aqui, ó, com esse nylon. Você vai passar um alfinete na sua cortina e vai grudar. Vamos lá, que eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu fiz aqui foi achar o meio do balão, tá? E já coloquei ele lá em cima. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Ó, nessa parte aqui, ó, onde tem o nylon. Aqui, ó, segura. E aqui na sua cortina, você vai espetar o teu alfinete, ó. Vai e volta. Quando ele voltou, ele vai passar pelo nylon do balão, como se eu estivesse fazendo uma costura. É simples, gente. É, não tem mistério, não. E vai retornar pra cá. Pra dentro da cortina, pra não deixar ele pra espetar. Ó. Que eu deixei mais pra frente pra vocês, mas na verdade ele vai ficar na parte de trás, tá? Só pra você entender. Você vai moldando ele como você quer. Tá vendo? Que eu deixei mais pra frente. Que eu deixei mais pra frente. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, a única coisa que eu te peço é deixa um like aí pra mim, que isso é muito importante pro canal. É muito importante pro YouTube entender que você está gostando do conteúdo aqui do canal. Se inscreva, é gratuito. E aqui eu amo compartilhar dicas de decoração de festa com vocês. Aqui nesse botãozinho vermelho que fica abaixo do vídeo, você clica, se inscreve. E vai lá no canal, gente. Que tá cheio de dicas legais, tá cheio. Tem playlist lá, dividido de várias coisas muito bacanas. Achou no sininho também? Tem um sininho ali, você coloca pra todas as notificações. E assim o YouTube manda no seu celular quando tiver vídeos novos. Aqui no canal tem quatro vídeos novos por semana. Aproveita e compartilha esse vídeo pra algum amigo que queira aí fazer uma decoração simples, gastando pouco. É só fazer esse arco aqui, colocar a mesa na frente, montar com várias dicas que eu tenho lá no canal. E pronto, gente. Tá aí feito a sua festa. Então é isso. Muito obrigada. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!